Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br, classificados de automóveis, é Complicar. Preparados para mais um super e completo comparativo, que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Complicar TV? Então vamos lá, pessoal. Dessa vez, eu trouxe aqui um recente lançamento no mercado brasileiro. Estamos falando aqui do New HR-V, modelo que a gente teve no lançamento oficial, inclusive já fizemos uma matéria prévia, mas agora chegou a hora de ele enfrentar seus concorrentes diretos. E para isso, eu trouxe aqui o Chevrolet Tracker na versão topo de linha Premier. E já de cara, vocês devem estar falando, pô, mas você vai comparar um HR-V, este XL que não é a versão topo, com o Tracker Premier top? Sim, vou comparar. E o motivo é muito simples, preço, porque os dois carros estão aí na faixa de R$ 150 mil, apesar das receitas deles serem diferentes. Já sabemos que o New HR-V, já no modelo 2023, chega ao mercado com quatro versões diferentes. Então a gente já tem disponível a EX e essa aqui que é a EX-L, ambas equipadas com motor 1,5 litro aspirado. Futuramente, teremos a chegada da versão Advance e a versão Touring, essas duas equipadas com motor 1,5 litro turbo. Mas no momento, o que está disponível para venda é aqui a versão EX e EX-L. O Chevrolet Tracker também tem várias versões. Comercialmente falando, você encontra nas versões LT, LTZ e Premier. Este daqui que vocês estão vendo é a versão topo de linha Premier, só que tem um detalhe, porque a versão topo Premier tem duas motorizações diferentes. Você pode encontrar com o motor 1.0 turbo, com a transmissão automática de seis marchas, ou essa que é a versão topo de linha, 1.2 turbo. E como você sabe a diferença? Tem uma forma simples de saber. Se tiver o teto solar panorâmico na Premier, será o motor 1.2 turbo. Sem o teto solar, é a versão 1.0. Então, você já pode estar se perguntando, por que nós estamos comparando uma versão intermediária do HR-V com uma versão topo de linha do Chevrolet Tracker? Olha, essa escolha não é só nossa, essa escolha também é da Honda. Claro, os preços são muito parecidos, e o cliente quando vai comprar um carro, olha o preço. Mas a própria Honda, quando apresentou o HR-V, ela disse que esse carro aqui na versão EX-L é para concorrer com as versões topo de linha. Tanto é assim, que a Honda está dizendo que o HR-V com motor turbo vai concorrer com carros de tamanho maior, como por exemplo, Volkswagen Taos, ou até mesmo Jeep Compass. Isso é uma escolha da Honda. O que a gente faz aqui, é comparar produtos de uma mesma categoria, inclusive mesma precificação. Quando o assunto é iluminação, nós temos soluções parecidas, mas não são iguais. A parte boa é que os dois carros aqui contam com iluminação totalmente em LED aqui na frente. Então, nos blocos superiores, nós temos aí a assinatura do DRL, a assinatura da lanterna, farol baixo e farol alto, totalmente em LED. Agora começam as diferenças, por quê? Luz de pisca no Chevrolet Tracker, fica neste elemento aqui no para-choque, na parte de baixo. E por conta disso, o Tracker não tem aquele farol auxiliar dianteiro. Já no new HR-V, a luz de pisca fica aqui em cima. E na parte de baixo, aí sim nós temos o farol auxiliar. Você já deve estar pensando, poxa, mas o HR-V tem mais recursos que o Tracker então? Não necessariamente. Por quê? O Tracker, aqui na parte mais interna do farol, quando você faz curva ou dá a luz de seta, ele acende uma luz em 45 graus para conversão. É um recurso que o Tracker tem e o HR-V não tem. Moral da história, são soluções diferentes. Aqui com uma luz de conversão estática e aqui com o farol auxiliar dianteiro. Assistência avançada à condução. Pois bem, os dois modelos oferecem, mas o funcionamento não é igual. Nos dois casos, os carros possuem uma câmera instalada no para-brisa atrás do espelho retrovisor que filma permanentemente a pista. Mas o funcionamento é diferente. No Chevrolet Tracker, aquela câmera tem a única função de alerta de colisão frontal com o sistema de frenagem de emergência. Inclusive, temos um vídeo no canal que a gente pegou o Tracker e mais outros modelos e demonstrou o funcionamento prático dessa tecnologia, que tem o objetivo de mitigar ou evitar a colisão. E apenas essa função de assistência de condução avançada está disponível através daquela câmera. No Honda HR-V, aquela câmera é mais avançada. Temos também o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Porém, aqui tem duas funções a mais, como por exemplo, o sistema de aviso de saída de faixa com permanência. Então, ele entende a faixa de rolamento e atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. E tem uma outra função também interessante, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Apesar do carro não ter radar frontal, a câmera consegue fazer essa função. Você vai para a estrada, programa a velocidade e aí ele vai acelerar e frear o carro em relação ao veículo da frente. E isso já está disponível, por exemplo, no Honda City. Mas no HR-V tem uma novidade, que é o controle de cruzeiro adaptativo com low speed follow. Esse sistema permite que o carro pare completamente em relação ao da frente e reinicie o movimento automaticamente ou, se demorar muito a parada, você só dá um toquinho no acelerador ou aperta a tecla resume no volante. Então, a gente consegue ver que o sistema de assistência à condução do Honda HR-V é muito mais avançado do que o do Chevrolet Tracker. Quando o assunto é assistência em manobra em baixa velocidade, o Chevrolet Tracker oferece solução muito melhor do que o Honda HR-V. Por quê? Honda HR-V só tem quatro sensores de estacionamento traseiros. No Chevrolet Tracker são quatro na parte traseira, mais quatro na parte dianteira e mais dois adicionais de cada lado do carro. Por quê? Além dos sensores dianteiros, esse carro também tem aquele sistema de auxílio de manobra para estacionamento. Então, ele coloca o carro na vaga, ele manobra o carro para você, você só precisa controlar no freio e no acelerador. Recurso que o Tracker tem e o HR-V não oferece. Temos mais algumas diferenças aqui nas assistências à condução. Por quê? O Chevrolet Tracker com radares traseiros consegue ter aí um indicador de ponto cego. Como é que funciona? Radares percebem quando tem um veículo naquela região que a gente não consegue enxergar direito através do espelho lateral e ele acende um LED aqui na parte interna do espelho lateral. E ele faz isso dos dois lados. Se você tentar dar pisca para o lado que tem o carro, aquele LED vai piscar chamando a sua atenção. No Honda HR-V não existe isso. O que tem é do lado direito do carro, existe uma câmera na parte de baixo do espelho que quando você dá seta para fazer a conversão ou aperta um botãozinho na haste de seta, ele projeta a imagem do ponto cego do lado direito na central multimídia, mas só está presente do lado direito, não tem do lado esquerdo. Quando a gente abre o capô aqui dos dois modelos, temos situações completamente diferentes. De parecido mesmo, só o fato dos dois capôs contarem aí com manta acústica e tem aí a tradicional varetinha para sustentar a peça aberta sem mola a gás. Mas parou por aí a coincidência, porque o resto é tudo diferente. No Chevrolet Tracker é um motor 3 cilindros, 1.2 litros turbo, mesma família de motor aí do 1.0 turbo, só que aqui tem uma cilindrada um pouquinho maior. Outro detalhe, sistema de injeção indireto, não é o bico de injeção direto, é o bico indireto. Aqui nós temos duplo comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão. Outra curiosidade, esse motor está associado aí a uma transmissão automática com conversor de torque de seis marchas. E o Chevrolet Tracker tem tração somente nas rodas dianteiras. No Honda HR-V, temos aqui um motor 4 cilindros aspirado, cilindrado aqui 1,5 litro. Agora, o sistema de injeção aqui, curiosamente, é um sistema de injeção direto de combustível, pulveriza já dentro do cilindro. Outro detalhe curioso, aqui não é duplo comando variável, apenas o comando de admissão que tem variação. E aí ele tem a variação do tempo que a válvula abre, se ela abre antes ou abre depois, e também o quanto a válvula abre, se ela abre mais ou abre menos. Esse motor aqui, que é exatamente igual ao que a gente conhece aí do New City, está associado a uma transmissão CVT, tipo continuamente variável, e aqui a tração também é nas rodas dianteiras. Mas o que interessa aqui, é quanto cada um desses motores entrega na prática. Falando de potência, o Chevrolet Tracker varia potência de 132 a 133 cavalos, respectivamente gasolina e etanol. Já o New HR-V, a potência é sempre a mesma, 126 cavalos, ou seja, o Tracker tem mais potência. Torque máximo, o Tracker varia de 19,4 kgfm a 21,4 kgfm, e o carro da Honda varia de 15,5 kgfm a 15,8 kgfm. Moral da história, o Chevrolet Tracker também tem mais torque, mas aquele número mágico que é muito importante, a gente nunca pode esquecer, que é a questão do peso potência e peso torque. Então vamos lá, no Tracker é 9,6 kgfm para cada cavalo, no carro da Honda é 10,4 kgfm, mas o peso torque aí muda e muda bastante. Chevrolet Tracker, 59,4 kgfm, já no carro da Honda, impressionantes 82,8 kgfm, eu acho que só por esses números, não tem muito o que discutir, quem vai ter o melhor desempenho. Do ponto de vista construtivo, os dois carros saem equipados com rodas em liga leve, aro 17 polegadas. Chevrolet Tracker, ela é diamantada em dois tons, New HR-V, ela é pintada em cinza escuro. Pneus parecidos, mas não iguais. Ambos têm largura 215, porém o perfil muda. No Tracker é um perfil 55, no HR-V é um perfil um pouquinho maior, perfil 60. Sistema de freio também é diferente, por quê? Os dois carros têm freio a disco na dianteira, entretanto, o Chevrolet Tracker é tambor na traseira, enquanto o New HR-V usa o sistema de freio a disco nas quatro rodas. Falando de suspensão, a solução é muito parecida. Ambos contam com suspensões independente na dianteira do tipo McPherson e semi-independente com eixo de torção na traseira. Aqui atrás, logo de cara, a gente já vê um design bem diferente aí dos dois modelos, né? Mas do ponto de vista construtivo, até que eles são parecidos, por quê? Os dois carros contam com câmeras de ré. E do ponto de vista de iluminação, a parte o HR-V ter esse sistema que une aí as duas lanternas, olha só, a iluminação de lanterna nos dois é LED, a iluminação de freio também é LED. Já a luz de pisca e luz de ré nos dois veículos é do tipo incandescente. Porta-malas é um ponto bastante importante nessa categoria de veículos, mas olha só, números oficiais informados pelas montadoras. Aqui no Honda HR-V, 354 litros. E aqui no Chevrolet Tracker, 393. Mas vamos olhar de perto para entender os detalhes. No HR-V, os 354 litros é a capacidade máxima do porta-malas. A gente observa aqui, por exemplo, iluminação LED dos dois lados, o que é importante, porque se tiver alguma coisa obstruindo um lado, o outro acaba iluminando o compartimento. Mas olha só, só encontrei um ganchinho para você pendurar tipo sacolinha de supermercado, só de um lado, aqui do lado do motorista, do outro lado não tem, não sei porquê. E quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente encontra aquele pneu de uso temporário fininho, que eu já disse para vocês que eu não gosto por vários motivos. E não tem muito mais espaço para guardar coisas aqui, não. Mas 393 litros com esse espaço? Bom, pessoal, não é com esse espaço aqui, e sim quando esse piso está na posição inferior. Aí sim nós temos os 393 litros. Ou seja, você tem aqui um piso variável que você consegue ter dois níveis. E qual é a vantagem disso? Principalmente dividir o compartimento, onde você pode colocar algumas coisas aqui e outras aqui na parte de baixo. Aliás, quando a gente levanta esse piso, a gente tem acesso ao estepe, que também é aquele estepe fininho temporário. E aqui a gente ainda encontra dois ganchinhos para prender aquelas sacolinhas, um de cada lado. Mas aqui só tem iluminação de um lado, o que não é a situação mais ideal. Então, nessa situação de porta-malas apenas, eu vou dizer, o Chevrolet Tracker tem mais espaço e maior versatilidade. Mas quando você rebate os bancos traseiros dos dois carros, a coisa muda um pouquinho. Porque quando a gente olha no carro da Honda, a gente observa um piso quase que totalmente plano. Tem um pequeno desnível ali na junção da dobradiça, mas é um piso muito mais livre, muito mais fácil de você acomodar as coisas. Já no Chevrolet Tracker, os bancos ficam um pouquinho inclinados. E por que acontece isso? Porque no New HR-V, o tanque de combustível não está sobre os bancos traseiros. Ele está mais para frente. E aí você libera o espaço para poder dobrar os bancos. É o sistema Magic City. Já no Tracker, você tem aí o tanque naquela posição. Então você não consegue descer tanto banco. Então, em matéria de espaço, a gente consegue ver que o New HR-V consegue ser melhor solução. Agora, se vocês estão prestando atenção aí na imagem, vão ver que daquele lado ali do HR-V, está ali o tampão que a gente teve que deixar do lado de fora do carro. E o tampão do Chevrolet Tracker, onde é que ele está? Pois bem, a Chevrolet pensou numa solução muito legal. Porque aquele espaço que a gente tem aqui de baixo, é justamente para você, por exemplo, guardar o tampão quando você rebate os bancos. Então o que a gente consegue ver aqui, é que apesar do New HR-V ter aí mais espaço para volumes, aqui no Chevrolet Tracker, a gente tem um sistema modular um pouco mais eficiente em acomodação. Aliás, um trunfo inquestionável do Honda HR-V e de outros modelos que a gente já viu na Honda, é esse sistema Magic City de bancos. Que além de permitir um assoalho quase totalmente plano, você ainda tem outros recursos, como por exemplo, levantar esse banco para transportar objetos altos que você não consegue deitar, como por exemplo, um vaso de planta. Moral da história, quando a gente fala de modularidade interna, com configurações diferentes, aí o New HR-V não ganha da Tracker, ele ganha de todo mundo dentro da categoria. Outra possibilidade é essa que vocês estão vendo, para o transporte de objetos mais longos, você desce o banco dianteiro, retira o encosto de cabeça e você vê que o espaço útil aumenta. E aliás, tem até um lugar legal para guardar o encosto de cabeça, que é exatamente aqui embaixo do banco, aquele espaço que ficaria os pés, você coloca o encosto de cabeça. Assim, com o motorista, você tem todo esse espaço de carga liberado dentro do New HR-V. Aqui na frente, no Chevrolet Tracker, o que a gente pode destacar? Bom, a porta, por exemplo, grande parte é plástico, mas ali na região onde você apoia o braço, tem um material um pouquinho diferente de acolchoado. Simples toque para abertura e fechamento nos quatro vidros, mais o controle elétrico dos espelhos. A gente também tem espaço aqui para guardar várias coisas, inclusive lata, porque é uma posição vertical e sobra ainda aí um adicional para você guardar carteira, óculos e outras coisas, né? Volante aqui a gente conta com ajuste de profundidade e altura, né? Então você consegue achar uma posição interessante, o banco do motorista também ajuste de altura milimétrico. Só que olha só, não temos comandos aqui na lateral da Tracker, né? Tudo ou está no volante ou está aqui nas hastes de controle. Outra coisa que eu também posso chamar a atenção, olha, boa altura em relação ao teto. Lembrando que eu coloquei o banco todo para baixo e o volante todo para frente, até para poder medir o espaço traseiro. E o banco traseiro do Chevrolet Tracker, que tem 2,57 no entre-eixos? Pois bem, banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui pouco mais que cinco dedos abertos, o que é um espaço bom. Movimentação de pés para frente, ela é bem generosa, porque você consegue colocar o pé sob o banco dianteiro. Para trás, entretanto, você tem aqui a parede do tanque, onde você não consegue vir muito. A porta é parecida com a da frente, porém, esta região que na frente é um material acolchoado, aqui é plástico duro. Também tem um bom espaço para guardar coisas, inclusive lata, porque a posição é vertical. A gente também tem aqui a alça de segurança no teto, uma luz aqui no centro, que não é necessariamente de leitura, mas serve para quem está aqui atrás. E na extensão do console, duas portas USB do tipo A. Duas coisas que eu não posso deixar de citar também no Chevrolet Track. Esse descansa-abraço escamoteável, como vocês estão vendo aqui, tem posição para dois copos ou duas latas, e até mesmo o teto solar panorâmico, que vem até aqui a parte traseira, e quem vai aqui atrás, também desfruta da vista superior. No Honda HR-V, posição do motorista, começando pela porta, a gente já vê materiais mais nobres na construção da porta. Ainda que tenha plástico duro, você vê uma construção melhor e mais bem acabada. Também temos ali na porta, botões com simples toque para abertura e fechamento dos quatro vidros, controle dos espelhos, mas tem um diferencial, que é a possibilidade de você fazer o rebatimento elétrico dos espelhos, isso acaba fazendo diferença. O espaço na porta também é bom, dá para colocar lata ou garrafa, porque a posição é vertical, porém o espaço para guardar objetos é um pouquinho menor. Mas olha só, você vê um outro compartimento aqui do lado, que é bastante útil, para, por exemplo, cartões de estacionamento. Infelizmente ele é um pouco curto, para você colocar smartphone, ou até mesmo carteiras, falta largura. Os controles que você tem aqui, volante, por exemplo, você conta com ajuste de profundidade também, e de altura. O banco também tem ajuste milimétrico de altura. E aí nós temos alguns outros controles, além do volante, a gente tem aqui, ajuste de altura do facho do farol, para ligar e desligar o sensor de estacionamento, o botão para você ir para as funções do Honda Sensing de segurança, o programa de estabilidade, e tem até mesmo aqui no painel um controle de dimer. E o painel aqui a gente também pode dizer, que tem uma melhor qualidade de construção e acabamento. Também posso destacar aqui, que nós temos uma boa altura em relação ao teto. Mas um ponto importante no Honda HR-V, quando você senta o volante, aqui você tem uma sensação de ergonomia maior, então você encaixa melhor no banco, e até mesmo o pé esquerdo, ele fica numa posição mais confortável em relação ao seu pé direito. Por quê? Porque o ressalto do pé esquerdo aqui não é tão alto quanto na Chevrolet Tracker. Eu vou dizer que em questão de ergonomia, o Honda New HR-V é melhor. E o banco traseiro do New HR-V? O banco do motorista usando o mesmo critério que a gente teve lá no Chevrolet Tracker, olha só, aqui nós temos 2,61 no entre-eixos. E a gente tem um espaço aqui efetivamente muito maior. Do meu joelho ao banco, olha só, mais do que um palmo completamente aberto. Tem muito espaço aqui para você ter do joelho ao encosto do banco. Movimentação de pés para frente, ainda que não seja tão ampla quanto a do Chevrolet Tracker, é boa. Mas aqui você consegue trazer o pé para trás, porque embaixo do banco tem espaço livre. Então eu vou dizer que movimentação de pés no geral, aqui no New HR-V, é melhor do que no Chevrolet Tracker. E tem mais coisas aqui atrás, a porta também tem um acabamento melhor. Aliás, os mesmos materiais que a gente vê lá na frente, a gente vê nas mesmas posições. Tem alguns diferenciais. Olha que posição legal que encontraram aqui para porta-latas ou porta-garrafa. Ficar bem na direção do braço da pessoa aqui atrás. Também temos aqui a alça de segurança no teto, tem ganchinho aqui para cabide, tem essa luz aqui que não é de leitura, mas acaba iluminando aqui atrás. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro, que faz muita diferença. Também temos duas portas USB do tipo A, e até mesmo mais um compartimento ali embaixo, que serve, por exemplo, você colocar o smartphone e ligar na porta de carregamento. Aqui também temos o descansa-braço escamoteável com o porta-latas ou o porta-garrafa, mas não temos o teto solar panorâmico. De toda forma, se eu tivesse que eleger um carro para fazer uma longa viagem e eu tiver que viajar no banco traseiro, certamente eu vou preferir aqui o New HR-V. Hora da gente dirigir o New HR-V, mas antes as considerações, né? Chave presencial, partida aqui por botão. Eu vou deixar ela aqui no porta-latas, que inclusive é bastante prático, né? Porque ele tem essa parte chanfrada. Caso você queira colocar o seu smartphone, dá para colocar também. Mas eu gosto de colocar bem a minha carteira aqui nessa posição. Além disso, a gente também tem uma prateleira aqui na parte superior e um outro porta-objetos aqui na parte inferior. Nesse aqui, tem uma tomada do tipo 12V, caso você queira colocar aí um carregador, né? Ou um adaptador. E você também tem aqui uma porta USB do tipo A para integrar com a central multimídia Android Auto e Apple CarPlay por cabo e uma outra porta dedicada para carregamento. Então, nessa prateleira superior, é muito útil para você colocar aqui o seu smartphone. E também, o descansa-braço, que também tem espaço para guardar objetos. Moral da história, é um console muito bem organizado. O painel dessa versão aqui, a gente tem dois indicadores analógicos. Conta a giro à esquerda, velocímetro à direita. E na parte central, aí nós temos uma tela gráfica pequenininha, né? Praticamente monocromática. E aí você acessa todas as funções do computador de bordo diretamente aqui pelo volante. Tem uma tecla Home, onde você vai escolhendo as funções aqui que você quer ver. Então, você tem, por exemplo, aqui o computador de bordo A e B. Você também tem aqui, velocidade média, né? E o tempo de viagem. Função de áudio, telefone conectado, informação de navegação, quando existe um smartphone conectado e integrado via Android Auto. Indicador de cinto de segurança. Tem aqui os sistemas do Honda Sensing, né? As funções que você pode ou não ativar. E algumas configurações do veículo que você consegue fazer, além de personalizações. Então, a gente consegue ver aqui um computador de bordo até que bastante completo, considerando a simplicidade da tela. Mais algumas considerações, né? Ar-condicionado digital e automático, porém aqui ele é de simples zona, né? Então, você só tem uma temperatura. Também vou destacar aqui o espelho interno, que é do tipo autocrômico. Temos aqui a iluminação de leitura, né? Do tipo LED, o que acaba sendo mais interessante. E ainda aqui no console, alguns outros botões, né? O botão de economia, que você pode ativar ou desativar. O controle de descida que o carro tem. O freio de estacionamento elétrico. E também aquela função brake hold. Quando você para no trânsito, você pode tirar o pé do freio, que ele mantém o carro com o freio acionado, até que você acelere o carro novamente. Muito útil, tanto no trânsito pesado, quando você está com locais que você tem rampas muito íngremes. Acaba sendo bastante útil essa função. Hora da gente dirigir. Engatando o ré, já vou chamar a atenção aqui para a câmera de ré, que tem modos diferentes de visão. Então, você tem aqui a visão sem distorção. Tem a visão grande angular, para quando você vai acessar vias mais movimentadas. E essa visão aqui, que é uma espécie de zoom. E o legal aqui, ó, né? Linha de guia dinâmica, né? O que acaba sendo bem interessante, porque aí você está vendo o caminho pelo qual o carro vai percorrer. Se tem algum obstáculo, a linha de guia ajuda você a saber se o carro está ou não no caminho do obstáculo. Bom, vamos mirar na árvore lá atrás. Olha aí. E como a gente está vendo, pessoal, o sensor de estacionamento estava desligado aqui, né? Então, ele tem um botãozinho aqui do lado. Não prestei atenção, mas olha só. Com ele ligado, vamos testar de novo, né? Então, você pode ligar ou desligar esse sensor de estacionamento. Vamos ao nosso tradicional teste de tachão e lombada. Primeiro para ver conforto, isolamento acústico e depois o limite da suspensão do carro, né? Vamos primeiro alinhar aqui com os tachões. Vamos lá. Isolamento acústico não é ruim, tá? Até que é bom, considerando a categoria que esse carro está inserido. Mas, e eu vou ser sincero, eu esperava uma suspensão um pouquinho mais macia. Não chega a ser desconfortável, mas também não é tão macia assim. Eu diria que ela é mediana. Mas isolamento acústico, eu particularmente gostei, considerando os veículos que a gente tem na categoria. Vamos ver a primeira lombada, 30 por hora. Olha, passou bem, não fez muito barulho. O que eu senti de barulho deve ser lá atrás, aquele acabamento do estepe, né? Para você acessar o estepe que ele balança. Mas vamos ver na segunda lombada como é que fica. 30 por hora na segunda lombada. Também passou bem. Não bateu, não raspou, não indicou fragilidade, o que a gente sabe que essa lombada é um pouquinho mais difícil. Vamos ver a piso desnivelado e terceira lombada. Bom isolamento acústico. Também passou sem bater e nem raspar. Não vi fragilidade do sistema de suspensão. E aqui ela se mostra um pouco mais confortável do que lá no tachão. Quarta e última lombada. É, só o acabamento lá mesmo do porta-malas que acaba fazendo barulho. Mas no geral, o HR-V foi muito bem na prova, né? Não mostrando nenhuma fragilidade na suspensão, superando os obstáculos e entregando um bom nível de conforto do isolamento acústico. E a manobra de fim de rua. Vamos lá? Já com o carro alinhado aqui do lado direito da guia, parando aqui no nosso ponto de referência. Uma volta. Um pouquinho mais que uma volta em um quarto, né? Mas o volante é leve. Vamos até encostar o pneu na guia. Esse carro não tem sensor de estacionamento na frente e também não tem câmera dianteira, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vou voltar aqui um pouquinho para garantir a segurança do sistema de assistência do volante, né? Para não ter problema. E também agora aqui a câmera de ré com a linha de guia dinâmica. Vamos concluir aqui a nossa manobra. Bom, não usou tão pouco espaço assim, né? Até porque a gente saiu um pouquinho aqui deslocado para a esquerda. Mas, considerando a categoria que o HR-V está incluído, não é ruim não. O que a gente tem que ver é tudo isso aqui em relação ao Chevrolet Tracker. Hora de dirigir aqui o Chevrolet Tracker, né? Também temos aqui o sistema de chave presencial que a gente faz aqui a partida por botão. Aqui eu vou destacar que o porta-latas que tem aqui no meio tem uma espécie de chanfro que você consegue colocar a chave lá, fica ali encaixadinha. Eu acho uma solução bem legal, né? Bom, falando de porta-objetos, a gente vê uma oferta um pouco menor que no HR-V, né? Porque tem o porta-latas, tem o descansa-abraço, que também tem possibilidade de você guardar coisas aqui. E à frente da alavanca de câmbio tem um carregador de celular por indução, que na verdade não é um porta-objetos. Tem até o aviso ali para você não colocar outros objetos metálicos. Então, o celular quando compatível vai nessa posição, o meu no caso não é, então eu coloco ele com a tela virada para baixo. A carteira eu posso colocar aqui no porta-copos, né? E a gente vê que não tem mais espaço, né? O que a gente encontra também, além do carregador por indução, é um pouquinho mais para frente uma tomada de 12V e uma tomada USB do tipo A para você integrar o Android Auto e Apple CarPlay por cabo na central multimídia. Painel aqui com a receita mais ou menos parecida, né? Marcadores analógicos, conta a gira à esquerda, velocímetro à direita. A gente tem uma tela central que também é pequena, mas aqui ela é colorida, né? Acaba sendo uma grafia um pouco mais interessante. Mas para você acessar esse computador de bordo, tem um anel aqui na haste do limpador, onde você consegue ir girando e vendo as funções aí de consumo, autonomia, consumo instantâneo, média de velocidade. Aí você aperta o botão menu para ir para outra informação do computador de bordo, né? Então aí você tem, ó, regulagem da luz, tempo de vida do óleo, pressão dos pneus, a distância do veículo à frente para o sistema de assistência à condução, a bússola. Apertou mais uma vez, aí você vem para o indicador Eco, onde você consegue ver gráfico de consumo, né? E até mesmo o consumo instantâneo do carro. Então a gente consegue ver que aqui, por exemplo, o computador de bordo é um pouco mais completo que no Honda HR-V. E tem mais algumas coisas que a gente pode destacar. O carro da Honda tem freio de estacionamento elétrico com a função brake hold. Aqui não, o freio de estacionamento é manual e você não tem essa função, né? Tem uma prateleira a menos, o ar-condicionado aqui é digital e automático de simples zona. Mas olha só, esse carro, por exemplo, ele tem aqui a função do sistema de auxílio de estacionamento automático, que é uma coisa que não está disponível lá no carro da Honda. Então lá você tem uma USB a mais e tem a prateleira. Aqui você tem essa função aqui. E a central multimídia, que também tem a tela touchscreen, a diferença é que aqui você tem um sistema de conectividade MyLink. A gente vai falar isso depois. E a gente também tem aqui o espelho interno autocrômico. E por conta dessa versão Ciatopo de linha, olha só, vocês estão vendo que está entrando mais luz, né? Por quê? Porque aqui nós temos o teto solar panorâmico, que o carro da Honda também não oferece. E aqui em cima também existem aí os três botõezinhos do sistema aí do OnStar, né? Para você poder entrar em contato com a central com o auxílio. E você tem aqui a iluminação, que não é LED, diferente do carro da Honda, é uma iluminação convencional. A gente consegue ver algumas diferenças importantes. Vamos lá para a nossa manobra? Engatando marcha ré, né? Aqui a gente também tem a câmera de ré com a linha de guia. E a linha de guia aqui também é dinâmica. Mas a gente não tem modos de visão. O que a gente consegue fazer aqui é apenas ligar e desligar aí a linha de guia dinâmica. Uma coisa que eu já posso dizer para vocês, pelo menos eu tive essa sensação de que o volante aqui é um pouquinho mais leve do que no carro da Honda. Não é muito grande a diferença, mas é um pouquinho mais leve. Agora, esse carro aqui, pessoal, ele tem sensor de estacionamento tanto traseiro quanto dianteiro. E o botãozinho para ligar e desligar fica aqui no painel. Então, na hora da manobra lá de fim de rua, vamos ver como é que é. Mas, pelo menos aqui, muito parecido com a questão de não ter os modos de visão de câmera. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver aí como é que o Chevrolet Tracker se comporta. Primeiro, conforto e isolamento acústico. Bom, isolamento acústico para mim foi bastante parecido. Eu não consegui notar nenhuma grande diferença. E em conforto de suspensão, eu também vou dizer, não consegui perceber se tem uma diferença assim tão grande para o carro da Honda. Talvez esse aqui um pouquinho mais confortável, mas é muito subjetivo tudo isso que eu estou falando. Vamos ver aqui o teste na primeira lombada 30 por hora. Na primeira lombada foi bem. Aliás, foi até melhor do que o Honda, porque não fez aquele barulho lá atrás, né? Passou com mais silêncio. Então, na primeira lombada foi melhor. Vamos ver na segunda lombada, mesma velocidade 30 por hora. Também passou bem. Não bateu e não raspou. E passou com um pouco mais de silêncio que o carro da Honda. Vamos ver agora o piso desnivelado e a terceira lombada. Tanto em conforto com isolamento acústico e altura da suspensão. Vamos lá? Aqui eu estou sentindo mais barulho de acabamento. Passou bem na terceira lombada, mas é nítido que você tem um pouquinho mais de ruído de acabamento em relação ao carro da Honda nessa situação. Quarta e última lombada. Bom, na passagem de lombada eu vou dizer para vocês que os dois carros foram bem parecidos. Em matéria de conforto, esse aqui parece ser um pouquinho mais confortável, mas o isolamento acústico é melhor no carro da Honda. E a manobra de fim de rua? Mesma posição de partida inicial. Mesmo ponto de referência aqui na rua. Vamos virar o volante. Uma volta. Aqui é uma volta e meia, tá? E o volante vira um pouquinho mais que no carro da Honda. Vamos até aqui, encostar o pneu na guia. Aqui você tem o sensor de estacionamento dianteiro que acaba ajudando aí nas manobras. Voltar aqui um pouquinho o carro. Câmera de ré. Linha de guia dinâmica. Vou dizer que a imagem da Honda é um pouquinho melhor que essa. Tá em matéria de resolução. Pouca diferença. Mas quando a gente conclui a manobra, eu posso dizer pra vocês, o carro da Chevrolet efetivamente usa menos espaço. A gente praticamente está alinhado aqui com a rua. Então, na hora de manobrar, o carro da Chevrolet vai ser melhor por causa do sensor dianteiro e traseiro, o volante mais leve e o menor espaço na hora da manobra. Como é que é o Chevrolet Tracker aqui na estrada? Eu já vou começar fazendo a velocidade em função de rotação. Um trecho de rodovia onde a velocidade máxima é 120 km por hora. E olha só, uma boa rotação. É baixa, né? Em sexta marcha é um pouquinho mais que 2 mil rotações por minuto. Isso ajuda a reduzir ruído aqui dentro. A gente também vê um bom isolamento acústico. Não vou dizer que é nada assim, muito espetacular, mas pra categoria tá ok. Agora eu vou pegar uma situação bastante real em rodovia, né? 80 km por hora, vou acelerar tudo até 120 km. Vamos ver como é que é o comportamento do Chevrolet Tracker. Vamos lá, ó. 80 km por hora estabilizado, pisando tudo. Vamos buscar o 120 km. Numa subida, ar ligado. Ó, já estamos 100 km por hora, 110 km, 120 km. Aqui a gente consegue ver um desempenho muito interessante do Chevrolet Tracker. Outro recurso importante que a gente tem aqui pra segurança no Chevrolet Tracker é o alerta de ponto cego. Então ali na parte interna do espelho lateral tem um LED. E toda vez que tem um veículo na região do ponto cego, olha só o que que acontece. Esse LED, ele se acende, indicando a presença do veículo. E se nesse caso você tentar dar seta pra virar, ele vai piscar o LED, chamando a sua atenção pra não fazer a conversão e assim evitando um acidente. Vamos aproveitar aqui pra tentar testar o alerta de colisão frontal que esse carro tem, né? Já tá programado na central multimídia, na nossa frente tem um caminhão. Vamos acelerar contra o caminhão pra ver o alerta funcionando. Vamos lá, olha só. Acelerando. Vocês estão vendo que além dele dar o alerta, ele pré-condiciona os freios. O objetivo é tentar evitar ou mitigar a colisão. Mas como a gente já mostrou no nosso canal, num outro vídeo que a gente fez, o Chevrolet Tracker funciona muito bem. Uma baixa velocidade, ele evita completamente a colisão. Numa velocidade um pouco maior, ele vai fazer a mitigação. Mesma situação que a gente testou o Chevrolet Tracker, vamos fazer a retomada aqui, ó. 80 pra 120 na mesma subida, ar ligado. Pisando tudo. 90, 100, 110, 120. A gente consegue ver que a resposta é bem mais lenta aqui no carro da Honda. E como fica a velocidade em função de rotação? Lembrando, né, que câmbio continuamente variável, você não vai ter uma relação fixa. De toda forma, aqui ó, aqui na casa dos 120 km por hora, vamos estabilizar a velocidade, tirando o pé do acelerador, olha só. Você vê que ele vai buscar um giro que também, assim, não chega a ser tão baixo, né? Porque ele tá um pouquinho acima de 2 mil rotações por minuto. Mas isso tudo é muito variável. Depende da condição de uso do carro, pode ser uma situação ou outra em função do câmbio CVT. Aqui no Honda HR-V, a gente tem um sistema de assistência bem mais completo. Inclusive, aqui do lado do volante, você tem um botãozinho, que é um acesso rápido pra você ver as funções que você tem ali, né? Então, você tem ali o RDM e você também consegue ter o alerta de colisão frontal. Bom, o RDM tá ativo, pessoal. E olha só, vamos forçar aqui o carro um pouquinho pra fora da faixa. Vamos lá, ó. Deixar o carro rolar. Ó, vocês estão vendo que, ó, apesar do carro ter saído da faixa, ele atuou sobre o volante pra trazer o carro pra dentro da faixa. Esse é um sistema que tá sempre ativo. Só que além desse, você tem um outro aqui, que quando você acessa ele, você liga, ele tem um volantezinho que ele coloca lá no painel. E aí, o que ele faz? Ele centraliza o carro na faixa de volamento. Olha só, ele não deixa o carro escapar pra fora da faixa. Então, ele já faz a centralização. Então, são dois sistemas diferentes. Você pode usar apenas o aviso quando você sai completamente ou para centralizar o veículo. E junto com esse sistema de permanência de faixa, você também pode usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Ó, vou programar aqui a velocidade. Estamos numa via onde a velocidade permitida máxima é de 120 km por hora. E eu também posso escolher aqui a distância que eu quero em relação ao veículo da frente. Ó, você tem diferentes níveis. Eu vou colocar aqui no mais próximo. Ele já identificou o veículo que vai aí à minha frente. E caso a frente, o caminho esteja livre, ó, vou mudar de faixa. O que ele vai fazer? Ele automaticamente vai acelerar o carro sozinho. Eu não preciso acelerar o veículo. Ele faz isso automaticamente. Dessa forma, você consegue ter uma viagem muito mais tranquila. Por quê? Ele vai manter a distância de segurança, acelerar e frear o carro em relação ao veículo da frente. E manter o carro no centro da faixa. Lembrando, aqui também tem alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. O que nós não temos aqui é o indicador de ponto cego. No lugar do ponto cego e apenas do lado direito, nós temos o sistema do Lane Watch. Então, quando você dá seta para o lado direito, ele projeta imagens do ponto cego na central multimídia. Você desligou a seta, ele desliga essa função. Mas e se eu quiser usar essa função permanentemente ligada? Dá para você fazer sim. Você tem um botãozinho aqui na haste de seta que quando você aperta ele, ele liga a função do Lane Watch permanentemente. Então, você pode dirigir o carro tendo aqui o Lane Watch até como um complemento da visão que você tem ali do espelho lateral direito. Mas, lembrando, isso só está disponível do lado direito. Agora, vamos testar aqui o farol do Chevrolet Tracker. Aqui nós temos a posição do farol baixo. Na mesma haste de acionamento, você tem um anel que você consegue fazer o ajuste de altura do faixa do farol. Essa aqui é a posição mais baixa. E aqui nós temos a posição mais alta. Temos também o farol alto, a gente consegue ver uma boa iluminação, se bem que tem uma pequena mancha na junção do farol baixo com o farol alto. E quando a gente dá a seta para a esquerda, ele liga o farol em 45 graus. Ou, quando você vira o volante, ele também aciona esse farol. E ele faz isso tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Agora, vamos testar aqui o farol do New HR-V. Essa é a posição do farol baixo. Temos aqui também o ajuste de altura do faixa do farol. Posição mais baixa até a posição mais alta. Quando a gente aciona o farol alto, a gente vê uma homogeneidade maior. Lembrando que esse carro também tem aqui o farol auxiliar. Que no momento que a gente liga ele, a gente consegue ver iluminação horizontal e mais próxima do carro. O que a gente pode dizer? Os dois faróis são relativamente parecidos quando a gente faz aí a comparação. E agora nós vamos para os finalmentes aqui do vídeo e os números muito importantes. Como por exemplo a questão do consumo dos dois carros testados aqui com gasolina. Primeiramente, fizemos aí um teste em área urbana. Aliás, com bastante trânsito. Para isso, pessoal, a gente rodou aí aproximadamente 22 quilômetros. E olha, 22 quilômetros feitos em 1 hora e 14 minutos. Ou seja, bastante trânsito. Velocidade média de 18 quilômetros por hora. O carro da Honda conseguiu 11 quilômetros por litro. Enquanto o carro da Chevrolet conseguiu 9.3 quilômetros por litro. A gente consegue ver que o carro da Honda, mesmo não tendo um motor turboalimentado e sendo um motor aspirado, ele conseguiu ser mais eficiente. Entre outras coisas, por uma tecnologia mais moderna e até mesmo o câmbio continuamente variável. Bom, depois desse trecho urbano, a gente pegou os carros e continuou em trecho rodoviário. E olha só como os números mudaram. Aí a gente teve aí uma distância total percorrida de 75 quilômetros. O tempo total de viagem foi de 1 hora e 54. A velocidade média subiu um pouquinho, foi para 39 quilômetros por hora. Mas olha só, o carro da Honda, com a prova total, misturando aquela área urbana com bastante trânsito, mais rodovia, conseguiu uma média de 15.5 quilômetros por litro. Já o carro da Chevrolet ficou com 13.7 quilômetros por litro. Então não tem o que discutir. Quando o assunto é consumo, o new HR-V é mais eficiente do que o Chevrolet Tracker. E agora, vamos ver como é que ficou a questão do desempenho? Primeira passagem com o Honda HR-V. Ar-condicionado ligado, câmbio na posição drive, modo econômico desligado. Vamos lá? A saída não empolga muito. Câmbio CVT fazendo a simulação de marcha. E o 0 a 100 nessa situação foi de 13.18 segundos. Segunda passagem, eu vou fazer com o ar-condicionado desligado e o câmbio aqui no modo esporte. Vamos lá? Estolando o carro e saindo. Não vi muita diferença na saída. Câmbio CVT simulando. No cronômetro melhorou um pouco. Fez 12.53 segundos. Agora eu vou fazer uma situação bastante real, né? Porque normalmente as pessoas estão dirigindo o carro com o modo Econ ligado. Então vamos fazer com o ar-condicionado ligado e o modo Econ. Vamos lá? Acelerando e saindo. A saída parece que não muda muito. E olha, a gente conseguiu aqui 12.90 segundos. O que a gente pode dizer é que o carro não é muito ágil mesmo. Pessoal, como o número entre o Econ e o não Econ deu uma diferença que não faz sentido, eu vou tentar refazer a primeira largada, que é com o ar-condicionado ligado e no modo drive. Vamos ver se a gente consegue melhorar o número? Vamos lá? Acelerando e saindo. Estamos no drive sem o Econ, mas com o ar ligado. A gente conseguiu 13.21. Não mudou muito lá da nossa primeira não. Agora o Chevrolet Tracker na mesma condição de pista, posição drive do câmbio e ar-condicionado ligado. Vamos lá? A saída aqui já é mais quente. O carro já quase canta pneu na saída. Quase. Não chega a cantar pneu, mas é mais exposto. E a gente vê no número, né? Porque aqui já fez 10.13. Agora eu vou mudar um pouco. Eu vou desligar o ar-condicionado do carro. Só a ventilação. E vou puxar o câmbio aqui para a posição L. Não é uma posição esporte. Ele faz com que o câmbio trabalhe com rotação mais elevada. Mas vamos ver se dá diferença? Vamos lá. Estolando e saindo. Já cantou um pouquinho mais de pneu, né? E aqui, como vocês estão vendo, a posição L, pessoal, ela não troca de marcha. Ela faz a limitação. E eu teria que comandar manualmente aqui pelo câmbio. Então não dá para usar essa posição. Posição L não dá para usar, mas dá para usar o drive com o ar desligado. Vamos lá. Então vamos lá. Estolando e saindo. Novamente deu uma cantadinha de pneu. E olha, abaixou o tempo. 9.87. Então vamos fazer uma experiência diferente. Ventilação, tudo totalmente desligado. Câmbio na posição L. E eu vou tentar comandar a troca de marchas. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Saindo. Olhando aqui o contagiros. Ó. Já na tentativa de troca já ficou um pouco lento. O câmbio não tem uma resposta boa para obedecer o meu comando. Tempo aí 11.40. Melhor deixar o câmbio no modo automático mesmo. No desempenho não tem muita dúvida quem é melhor, né? Chevrolet Tracker ganhou e ganhou com certa folga. E dessa vez a gente fez mais algumas passagens, até para tirar dúvida do pessoal. Ah, mas vocês não fizeram assim, não fizeram assado, não testaram daquele jeito. Dessa vez a gente mostrou todos os testes para vocês verem. Efetivamente o Chevrolet Tracker é melhor no desempenho. E eu posso afirmar para vocês que quando a gente compara, inclusive, situações de retomada de velocidade na estrada, o Chevrolet Tracker vai bem melhor nesse sentido. É um fato inegável que a Honda deixou o New HR-V, apesar de eficiente no consumo, muito fraco em matéria de desempenho. Posso até dizer que ele está entre os mais fracos da categoria. E aí nós temos diferenças bem gritantes entre os dois carros. Aqui é focado no consumo, enquanto aqui nós temos um desempenho muito bom. E o seguro, como é que ficou? Pois bem, pessoal, mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ajudar a gente a montar aqui o seguro para os dois veículos. Sempre lembrando, o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do utilizador, o valor do seguro também muda. Mas olha só, dessa vez, pessoal, a gente teve aí muita diferença na cotação dos seguros, inclusive com franquias esquisitas, a gente não sabe o motivo disso. De toda forma, o que a gente fez para ser bastante justo? Pegou o mesmo perfil com uma mesma seguradora para os dois carros. Aí fica bastante honesto. E olha só o que a gente encontrou. Chevrolet Tracker, preço do seguro, R$ 3.800, com uma franquia reduzida em 50% de R$ 5.100. Já o New HR-V, seguro ficou um pouquinho mais caro, R$ 4.600, porém a franquia reduzida um pouquinho mais em conta, R$ 4.500. Baseado nesses números aqui, a gente pode até dizer que houve um empate técnico entre os dois carros. Em matéria de revisões, consideramos as seis primeiras, que nos dois carros acontecem de 10 em 10 mil quilômetros, ou de um em um ano, o que ocorrer primeiro. E as revisões são aquelas preconizadas pela fábrica com itens obrigatórios, que você não pode tirar. Não estamos incluindo materiais de desgaste. Pois bem, se a gente pegar o Chevrolet Tracker, as seis primeiras revisões totalizam R$ 4.324, enquanto que as seis primeiras revisões do New HR-V totalizam R$ 6.048,26. Então, no quesito revisão, a gente pode dizer, o Chevrolet Tracker foi melhor. E a questão do preço, como é que fica? Começando aqui pelo New HR-V na versão EX-L. Preço público sugerido de R$ 149,900 e ponto final. Ou seja, do jeito que vocês viram o carro nesse vídeo, esse é o preço final para o cliente no estado de São Paulo. E o preço do Chevrolet Tracker em setembro de 2022? E aqui tem história para contar, por quê? O preço desse carro hoje na rede de concessionárias vai variar de R$ 153,870 a R$ 157,970. Aí você já deve estar perguntando, mas peraí, como é que é possível uma versão topo de linha ter tanta variação de preço? É simples, problemas decorrente da pandemia e isso por conta do fornecimento de peças. A Chevrolet ainda está atravessando esse problema. E olha só, esse carro que vocês viram aqui no vídeo é o carro completo, com todos os equipamentos, custaria aí os R$ 157,970. Porém, a Chevrolet, para não interromper o abastecimento do carro na rede de concessionários, teve que produzir carros com algumas coisas a menos, como por exemplo, o sistema de sensor de estacionamento, o parque assist, não foi incluído. Tem carro também que não tem o ar-condicionado digital automático. E tem carro que tem parte da conectividade da central limitada, como por exemplo, a indisponibilidade de projeção Wi-Fi do Android Auto e do Apple CarPlay, quer dizer, a conexão sem fio, e também a indisponibilidade do Bluetooth. Infelizmente é isso que aconteceu. Então, se você pegar esses carros que não têm esses equipamentos, ele vai custar R$ 153,870. E pode ocorrer do carro ter um e não ter o outro também. Ou seja, nesse momento, não existe apenas um Chevrolet Tracker 1.2 Premier em toda a rede de concessionários. E qual a conclusão final que a gente chega aqui a respeito dos dois carros? E mais uma vez, não dá para declarar um vencedor absoluto. Quer ver por quê? O Honda New HR-V ganhou em alguns pontos de forma indiscutível, como por exemplo, na questão do consumo, foi muito mais eficiente. Em matéria de assistência, a condução bem mais completa, né? A gente vê uma tecnologia muito mais avançada. Também temos aqui o freio de estacionamento eletrônico. Não podemos esquecer a flexibilidade interna, o sistema Magic City, que permite configurações muito úteis para o transporte de objetos. E também espaço no banco traseiro, que é muito maior. A oferta de porta-objetos é muito boa. E também a qualidade de acabamento nitidamente superior ao Chevrolet Tracker. Por outro lado, o Chevrolet Tracker foi muito melhor na questão do desempenho. A gente também mostrou por A mais B, que o porta-malas do Chevrolet Tracker é mais espaçoso e mais versátil. Também temos a questão da tecnologia. Afinal de contas, esse carro é conectado. Tem internet embarcada que você distribui por Wi-Fi para quem vai dentro. E também a possibilidade de você se comunicar com o carro, utilizando aí a plataforma OnStar, o app no seu smartphone, que a gente já mostrou várias vezes no canal. Temos vídeos mostrando isso, onde você consegue localizar o carro, trancar a porta, destrancar a porta, acionar o motor. Ou seja, uma série de coisas em matéria de tecnologia. Outro detalhe importante, aqui nós temos teto solar panorâmico, que muita gente valoriza. E a rede de concessionárias Chevrolet é muito maior do que a rede Honda. Então, baseado apenas em questões técnicas, não dá para decretar vencedor. Afinal de contas, eles são muito equilibrados e depende muito do que o cliente está procurando. O único senão que eu posso colocar em toda essa história é uma questão comercial. E comercial futura. Por quê? Esse carro aqui da Honda é uma versão só, com um pacote de equipamentos único. E que lá na frente, quando você for vender o carro, ele vai ser avaliado por esse preço inicial. Entretanto, o Chevrolet Tracker, nesse momento, tem essa questão de ter várias configurações diferentes na concessionária, pelo problema da pandemia. Então, se a gente compara esse carro topo de linha, é uma situação. Mas se você compara aquele outro carro, que perdeu vários equipamentos, é uma situação muito diferente. E esse carro lá na frente, certamente vai valer menos. Então, nessa questão, eu posso dizer que o New HR-V está levando vantagem nesse momento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse super completo comparativo. E se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like. É importante para a gente saber se vocês estão aprovando o nosso trabalho. E se vocês ainda não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, comparativos completos assim, eu garanto para vocês, nem precisa procurar por aí. Só no YouTube do ComprecarTV. Comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar.